Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-d Calango, lango, no calango da frentinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e canta filha pra criar Calango, lango, no calango da frentinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e canta filha pra criar Calango, lango, no calango da frentinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e canta filha pra criar Vem, magalenha rojão Traz a senha do pulmão E.T.T. coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha rojão Traz a senha do pulmão E.T.T. coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Música 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 Toco e me vou, a camiseta é como um diôs Toco e me vou, não importa qual seja o color Toco e me vou, a camiseta é como um diôs Toco e me vou, não importa qual seja o color E se me pinta a cara, hoje não me vou, a chicar Quando me muerda a pena, não vou, a chorar Se a terminado, o festival Em um picado, cualquera, minha alma se echa a rodar Este é o jogo que sinto e não penso parar Eu pongo o corpo até o final Em uma cancha, bueno, vai Dando a volta, manija, me dou Subindo o latido de esta vibração Toco e me vou, a camiseta é como um diôs Toco e me vou, não importa qual seja o color Toco e me vou, que siga toda a vida Toco e me vou, a camiseta é como um diôs Toco e me vou, não importa qual seja o color